O quinto é a palavra, seguida a vossa excelência. Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar o relatório, o trabalho feito. Tive, claro, que nesses poucos minutos, o máximo que pude fazer foi uma leitura dinâmica do relatório, mas acredito que há fundamento suficiente para que a gente possa afirmar que no âmbito dessa CPI, sob comando de vossa excelência e relatório do deputado Altineu, nós conseguimos abrir a caixa preta do BNDES, que realmente é algo que, principalmente pelo ponto levantado pelo deputado Altineu, da possibilidade de a gente conseguir recuperar parte desses recursos, dado que a maior parte das operações ainda estão em curso, ou seja, não é dinheiro perdido, acredito que mais importante do que punir os responsáveis pelos supostos crimes cometidos, e aqui nós estamos fazendo o encaminhamento de indiciamento, principalmente de grandes figuras do cenário político nacional e do cenário empresarial, mas mais importante que punir esses envolvidos, recuperar aquilo que foi roubado justamente em benefício do banco e, por consequência, da população brasileira. E corroborar também o encaminhamento do relator de se reanalisar o acordo de colaboração premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Afinal de contas, a colaboração premiada, que é diferente da delação, a colaboração entra na lei de organizações criminosas, ela deve trazer substancialmente algo que prove aquilo que está sendo dito. Não é simplesmente um acordo para se afirmar que um terceiro cometeu um crime. Não é simplesmente um acordo para se fornecer indícios, mas é um acordo para se fornecer provas. E é assim que se deve funcionar no Estado Democrático de Direito, inclusive para o acordo de colaboração premiada não se tornar um instrumento de achaque do delator em relação ao delatado. E do ponto dos irmãos Batista, o que a gente vê é que houve o benefício em razão do crime, houve inclusive a que ficou famosa, a viagem de Joesley Batista para os Estados Unidos, no meio de toda aquela turbulência política, a votação da reforma previdenciária na Câmara, denúncia contra o ex-presidente Michel Temer e o empresário Joesley, envolvido em tudo isso, viajando de férias para os Estados Unidos, a gente vê que não houve nenhum avanço de investigação em razão da delação de Joesley Batista ou de Wesley Batista. Apesar do benefício, aliás, o benefício muito, muito, além daquilo que foi colaborado por parte do delator, você não teve nenhum resultado. Quem se tornou réu em razão dessa colaboração? Quem foi preso em razão dessa colaboração? Quem foi condenado? Qual processo avançou em primeira e segunda instância nos tribunais superiores? Não houve nenhum benefício em relação à delação, ao acordo de colaboração que foi firmado. Portanto, parabenizo o relator pelo trabalho, me comprometo a ler com calma nas próximas semanas para fazer um debate rico e aprofundado e, se necessário, fazer sugestões de inclusão, de indiciamentos ou mesmo de propostas legislativas. Vi que o relator foi além, mais do que indiciar aqueles que, de acordo com a conclusão dessa CPI, cometeram os crimes e buscar medidas junto à AGU e à PGR para que nós retomemos os recursos que foram roubados, pensar como o relator pensou em propostas de emenda à Constituição, de projetos de lei, de projetos de lei complementares para evitar que novos casos desse tipo aconteçam. Então, fica aqui meu parabéns ao relator e ao presidente da comissão.